Como fazer a sua própria ida à Mulher Coruja de The Owl House. Pra começar, faço o formato base do corpo e da cabeça dela. Tem que fazer um pouquinho maior que o seu desenho, pra quando ele encolher, ele ficar do tamanho exato. Deixe secar por pelo menos 24 horas, aí prossiga fazendo o queixo da personagem e também colocando arame pra estruturar ali o pedacinho do corpo. E já pode passar biscuit por essa parte de arame também. Depois que o nosso boneco de palito estiver seco, a gente vai começar a engrossar ali e colocar a massa no bichinho. Coloquei primeiro ali na coxa e no pé dela de um lado, depois eu coloquei na coxa e no pé do outro lado. Deixei secar e depois eu segui. Fiz uma pequena bochecha ali nela, alisei e depois que secou, coloquei o nariz. Desenhei o rosto pra ver se tava tudo correndo certo. Também pra ver ali onde eu ia colocar as orelhas certinho. Coloquei a orelha de um lado, coloquei a orelha do outro, deu tudo certo. Fiz ali umas bolinhas na ponta dos braços dela pra começar a fazer a mão. Assim que secou, comecei ali a fazer os dedos. Fiz primeiro os da ponta, depois eu fiz o polegar. Juntei tudo ali pra ver como é que tava ficando. Ainda tava feio, mas confia no processo que vai melhorar. Seguindo, fiz o pescoço dela, que era a única parte do corpo que ainda tava faltando. E fui fazer também os saltos dela. Fiz ali um pouquinho maior do que seria pra depois eu poder recortar no tamanho certo e nivelar bonitinho. Voltando pra cabeça, eu coloquei um arame ali na parte de trás dela pra conseguir segurar ali a primeira mecha do cabelo dela, já que ia ser bem pesado. E se eu deixasse sem nada ia dar ruim. Enquanto a peruca da Mona seca, eu voltei pro corpo. Aí nivelei ali o salto, coloquei uma bunda, coloquei uns peitos pra turbinada nada. Depois que a primeira parte do cabelo secou, comecei a dar um trato naquela calvície, né? Dei uma reforçadinha em cima, fiz uma segunda mecha ali atrás. Fiz as mechinhas do lado, a Mona toda trabalhada na peruca. Voltando pro corpo, coloquei ali o joelho, terminei de ajeitar o pé, comecei a fazer ali o contorninho da bota. E a saia da Mona, né? Um pedacinho de cada vez. Primeiro um, depois dois, depois três. Fiz atrás também. E por último, um pedacinho da roupa que encontra ali no pescoço. Embalei a danada em plástico filme e fui dar o trato final na cabeleira. Fui colocando massa ali pra adicionar o volume onde tava faltando. E no final ficou assim. O plástico filme era pra fazer a marcação ali de onde ia ficar o cabelo, pra ele ficar encaixadinho certinho, desse jeito. E não colar na personagem pra cabeça ficar removível. Esta é a técnica, amor. Depois que toda aquela palhaçada secou, foi fazer a última parte do cabelo, né? Que foi o pico da viúva, que é assim que chama, né? Esse negocinho que aí fica pra cima. Ficou desse jeitinho de lado. Aí depois fiz as... Qual que é o nome dessa desgraça? Os brincos da Mona. Aí depois os cabelinhos que ficam na frente do brinco. Aí terminei de modelar ela. Uhul, yay! Agora vamos pintar. Primeiro pintei a cara. Usei os macetinhos de fita pra acertar o ângulo da cabela. Passei as cores básicas do corpo. Passei as cores secundárias do corpo. Fiz o zoio. Fiz o resto. E acabei. Meti na coleção e dei bye pra vocês. Bye!